Como programar a atividade no Google Classroom? Programar a sua atividade no Google Sala de Aula. Professor, você quer programar a sua atividade no Google Sala de Aula? Olá! Então, você está no vídeo certo! Programar a atividade no Google Sala de Aula. Olá, professores, pais e alunos! Eu sou Odécio Pereira, ator de informática. É eu aqui! Bem-vindos ao meu canal Classroom Tecnologia Inteligente. Nesse vídeo, eu vou mostrar como programar a atividade na sua plataforma Google Classroom. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo. Escreva-se e clica no sininho para receber novidades em tecnologias. Então, vamos nessa! Esse vídeo está muito bom! Como programar a atividade no Google Classroom? Atividades no Google Sala de Aula. Então, vamos lá, professores! Vamos programar a sua atividade no Google Classroom. Então, vamos entrar na sala, clicar no botão Atividade, depois no botão Criar. Para programar a atividade, pode ser atividade, atividade com teste, pergunta, material. Todos esses, todas essas atividades podem ser programadas. Vamos clicar em atividade. Bom, agora eu vou responder as perguntas dos inscritos. O inscrito me comentou o seguinte, que o botão Programar some. Muito bem! O botão Programar some, porque você precisa primeiro programar antes de criar atividade. Tem que programar a atividade antes de criar atividade. Então, vamos ver aqui. Vou criar uma atividade, botão some. Ok? Botão some. Só para explicar para vocês. Aqui você coloca as instruções. Ok? E você pode adicionar qualquer coisa, ou criar um formulário. Ok? Tudo é programável. Então, vou aguardar um pouquinho para abrir o documento aqui. Então, para você programar a atividade, você não pode clicar em Criar Atividade. Tem que vir nesse botãozinho Suspense, aqui para o lado, clicar nesse botão, clicar no botão Programar. Então, por que o botão Programar some? Porque o professor criou a atividade e clicou nesse botão Criar Atividade. Ok? Então, eu vou clicar aqui em Criar Atividade. Pronto. Está pronta a atividade. Vou clicar aqui em Editar. Vejam que o botão some. Por quê? Porque ele não programou a atividade antes. Está aí o botão some e só fica o botão Salvar. Então, para você criar, para você programar a sua atividade, você não pode clicar em Criar Atividade. Tem que ir primeiro e botão Suspense, Programar. Por isso que o botão some. Ok? Então, depois vou deixar essa atividade e vamos criar uma outra atividade aqui. Atividade Programar. O professor coloca as instruções, pode adicionar qualquer coisa. Vamos adicionar aqui um arquivo, por exemplo. Vou buscar do meu computador. Vamos colocar... Um vídeo, por exemplo. Vou colocar um vídeo aqui. Um vídeozinho curto. Pronto. Está aqui. Vamos supor que essa é a atividade do professor. Então, ele não pode clicar em Criar Atividade. Porque se criar atividade, depois ele não consegue mais programar. O botão some. Ok? Então, para programar essa atividade, tem que vir aqui nesse botãozinho. Criar Atividade. Pense. E tem esse botão Programar. Vai clicar no botão Programar. Programar. Precisa ser programado sempre para uma data futura. Note que aqui, ele traz... Eu estou gravando esse vídeo do dia 23. Ele já põe em uma data futura. Um outro dia. Que é 24. Então, dá para programar para o mesmo dia. Ok? Então, vamos clicar aqui, ó. O botão Programar. Você pode escolher o dia, que é programar. Pode ser qualquer outro dia. Posterior, né? Uma data futura. E aqui você coloca o horário. Veja que o horário tem dois dígitos para a hora. Depois, vem dois pontos e dois dígitos para os minutos. Você pode trocar, por exemplo, para as 9 horas. Aí, coloca dois pontos e 30 minutos. Ok? E deve ser programado o horário. E clicamos no botão Programar. Ok. Já está aqui. Atividade Programada. Põe em Editar. Notem que agora eu não tenho mais o botão Salvar. Vai aparecer o botão Programar. Ok, pessoal? Então, vou responder agora outra pergunta. A pergunta é... Se o aluno consegue visualizar a atividade programada? Não, pessoal. O aluno não consegue visualizar a atividade programada. Ele só vai visualizar a data e o horário programado pelo professor. Vou mostrar para vocês. Vou aqui em Pessoas. Eu tenho, por exemplo, aqui o Chaves, que é meu aluno. Ok? Nessa atividade que eu fiz... Vou até aqui... Ah! Todos os alunos vejam que o Chaves é meu aluno. Ok? Ele está nessa atividade. Então, eu vou abrir aqui a sala do Chaves. Veja que... Eu estou com o Chaves, está aberto. O Chaves é o aluno. Vou abrir. Vejam que não aparece atividade para o aluno. O Chaves é meu aluno. Não consegue visualizar a atividade. Só vai aparecer a atividade no mural dele na data e horário programado pelo professor. Ok, pessoal? Tem mais uma pergunta aqui. Um inscrito. Se ele pode programar para o mesmo dia. Não pode. Foi visto isso antes, né? Você vem aqui, ó. Se você colocar a mesma data... Veja que aparece aqui embaixo uma mensagem, ó. Precisa ser programada em data futura. Ok, pessoal? Sempre para um dia depois. Ok? Programar. Vejam que para... Vou abrir a sala do Chaves. Vou atualizar aqui, ó. Página. Não aparece para o Chaves. Isso também no celular. Vou mostrar no celular. Vou entrar aqui na sala de aula, né? No Google Classroom. Aqui eu tenho o Kiko. O Kiko é meu aluno. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pessoas. Vejam que o Kiko também é meu aluno. Ele está nessa atividade também. Ok? Então, vamos ver o Kiko. Vamos entrar na sala de aula. Aqui que não aparece. Isso aqui é aquela atividade, botão some, que foi criada a atividade. Vejam aqui, ó. Botão some, esses... Nós criamos a atividade. Nós não programamos a atividade. Então, aparece para o... Aqui é o Kiko. Ok? Só não aparece atividade programada. Só vai aparecer na data e horário programado pelo professor. Ok? Próximas aulas, Eu vou responder também a pergunta que os inscritos me pediram. Como faz para imprimir atividades realizadas aqui no Google Classroom? Bem, pessoal. Se você tem curiosidade em saber como imprimir as atividades no Google Classroom, Quais são os textos imprimíveis ou não? Se inscreva, então, aí no meu canal. Clique no sininho para receber atividades e tecnologias. E deixe seu comentário. Fique lá. Professor Odécio, eu quero aprender a imprimir documentos, atividades do Google Classroom. Ok. Se tiver comentários, eu vou fazer como imprimir atividades no Google Classroom. Por que imprimir? Porque nessa época de pandemia, muitos alunos não estão fazendo atividades na plataforma. O professor tem que imprimir e o aluno vai à escola e retira o material impresso. Ok? Então, eu vou ensinar para vocês como imprimir uma atividade no Google Classroom. Agora, vamos criar uma atividade e programar a atividade. Vamos clicar no botão atividades, criar atividade. Tipo, eu vou colocar o título aqui, Formas Geométricas. As instruções, eu gosto de colocar as instruções depois, tá? Vamos clicar aqui no botão Criar. Eu vou fazer uma atividade diferente hoje. Aqui, ó. Temos o botão Desenho. Uma atividade, dá para fazer várias atividades. O professor pode fazer várias coisas aqui nesse painel de desenho. Então, abriu aqui o desenho do Google. Vamos aqui nesse botão, Forma. Clicamos nesse botão. Aqui você tem várias formas. Tem setas, textos. Equações, né? Sinaizinho, mais, menos. Ok? Vou clicar aqui em Formas. Vou colocar retângulo. Vou fazer aqui o retângulo. Posso aqui, ó. Mudar a cor. Por exemplo. Colocar vermelho. Tudo bem. Agora vou vir novamente aqui em Formas. Vou escolher um triângulo. Vou escolher um triângulo. Veja que ele me deu a mesma medida da altura do retângulo. Ficou legal. Vou fazer um pouquinho maior. Vou fazer isso. Pior. Altura, ok? Vou mudar aqui a cor de preenchimento. Vou fazer um verdinho. E vou pegar um círculo. Aqui, círculo. Círculo aqui. Só. É da mesma altura. Deixar nessa cor mesmo. Agora aqui, vou na caixa de texto. Editar retângulo. Retângulo. Eu posso aumentar um pouquinho a letra. Seleciono. Venho aqui em cima. Tamanho da fonte. Um pouquinho. Vou limpar a caixa de texto. Tanto retângulo. Agora vou fazer com triângulo. Vou deixar desse tamanho, que é para encaixar aqui dentro. Aqui é a caixa de texto. Depois eu ajeito e vou... Deixo novamente. Está círculo. Vou deixar desse tamanho. Ok. A atividade é assim, pessoal. O aluno vai clicar sobre a caixa de texto e vai colocar na estrutura geométrica correspondente. Ok? A atividade é assim. Então, vai fazer isso aqui. Vai enviar depois na plataforma. Então, vamos deixar isso aqui parado. Tá, né? Tá, né? Muito bem. Não precisa clicar em nada. Isso já está salvo. Agora você primeiro tem que mudar o nome, né? Essa aqui. Vou colocar aqui. Forma geométrica. Pronto. Calma. Já está salvo isso aqui no seu Google Drive. Posso fechar essa atividade. Aqui ainda está desenho sem título. Então, o que eu vou fazer? Vou ficar em F5 ou recarregar a página. Aqui está a forma geométrica. Rascunho ainda. Vou clicar em editar. Bom, pessoal. Ainda está em rascunho. Instruções. Então, vou terminar aqui. Clique em forma geométrica. E assim por diante. E assim por diante. Segue. Funções, né? Bom, nós vamos agora programar essa atividade. Então, vamos vir aqui do lado. Não pode clicar em criar atividade. Porque senão, depois não dá mais para programar. Ele vem aqui. Pense do lado. É sobre ele. E o botão programar. Veja que ele me leva a uma data futura. Você pode mudar o horário e a data do jeito que quiser. Por exemplo, vou mudar aqui para dia 26. Se eu quiser mudar o horário, posso mudar aqui. Para as 10. Ok. E está no botão programar. Pronto. Essa aqui está programada. Para o dia 26 de outubro. E o aluno consegue visualizar? Não consegue visualizar. Vamos ver aqui. Estou aqui listado. Se eu vou usar. Veja que não aparece a atividade. Somente aquela que nós fizemos. O botão sono. Tanto no celular também. Ok. Posso clicar aqui no tal. Tem nada. Está via. Tem a pistada. Ela não aparece. Então é isso aí, pessoal. Como programar atividade no Google Classroom. Como programar uma atividade no Google Classroom. Como programar uma atividade no Google Sala de Aula. Espero que tenham gostado deste vídeo. Professores, pais e alunos. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.